Os conteúdos que a televisão passa continuam a ser consumidos, mas hoje em dia noutros formatos. Hoje em dia tenho os meus filhos que querem ver televisão, pegam no iPhone ou no iPad e estão a ver. Estão a consumir naturalmente televisão e conteúdos televisivos, mas através de um dispositivo que não tem nada a ver com a televisão. Acho que aí há uma migração dos conteúdos para outras plataformas. Em relação à mídia impressa e à rádio, acho que está a acontecer um bocadinho o mesmo, à exceção da empresa. Portanto, a rádio hoje também é digital, sou computadora de trabalho e estão a ouvir a rádio. A maneira como o conteúdo da rádio chega é que hoje é diferente, vem pela internet, mas acho que continua a chegar às pessoas. E se, por exemplo, reparar o caso da rádio comercial, eles interagem muito através das redes sociais com a sua audiência. Inclusive fazem vídeos que não é bem o canal principal da rádio e chegam ao seu público-alvo. E acho que isso é muito importante, ou seja, eles não encararam o digital como sendo ou é isto ou é aquilo, não vou fazer as duas coisas. Não, então porquê não? Vamos tirar partido do alcance e da segmentação que o digital nos dá. Em relação à comunicação, portanto, à imprensa escrita, estou numa situação muito complicada. Isto porquê? Quando tu fazes, por exemplo, um anúncio numa revista, tu não sabes se o teu potencial cliente abriu ou não a revista. E se abriu, será que viu o meu anúncio? E se viu o meu anúncio, interageu com a minha empresa? E o mesmo, por exemplo, podes pensar num outdoor. Por exemplo, tens aqui, há um, não é? Portanto, passas ali na onde tens uma porrada de outdoors. Como é que tu medes o retorno desse investimento? É muito difícil. Portanto, e acho que é este o paradigma que os meios de comunicação mais tradicionais têm que começar a perceber. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Eu continuo a achar que é um belíssimo investimento. Atenção, investi na mídia e imprensa. Inclusive, porque hoje os valores são muito mais baixos do que eram há 5, 10 anos atrás. Portanto, hoje mais do que nunca é bom investir porque gastam-se muito menos. Mas este problema da medição, por exemplo, tem um cliente que aposta em mídia e imprensa. Então, aquilo que eu lhe disse, opá, muito bem, mas temos que perceber se há interação. Então, aquilo que normalmente lhe recomendo é fazermos campanhas exclusivas para aquela publicação e, neste caso, o publisher mete lá um bit.ly que nós indicamos e nós, a partir dessa forma, conseguimos perceber se as pessoas que viram aquele anúncio específico naquela revista em específica, interagiram ou não com aquela publicação. E aí